Deve passar por audiência de custódia, ainda hoje em Campina Grande. Um dos três homens suspeitos de furtar dinheiro de um posto de combustíveis na saída da cidade de Esperança. Olha só a ação do maleto, olha, presta atenção. O crime ocorreu na madrugada da segunda-feira passada. Toda a ação foi registrada por essas câmeras de segurança. O repórter Rafael Gonçalves é quem traz mais informações sobre esse caso agora. Vai, Rafa! Imagens de circuito mostram a ação dos três criminosos dentro do escritório do posto de combustíveis que fica na saída da cidade de Esperança. Encapuzados, eles utilizam ferramentas para arrombar a parede e ter acesso à sala onde fica guardado o dinheiro. Foram quase 20 minutos dentro da sala até conseguir o que queriam. O furto aconteceu na madrugada da última segunda-feira. Já na tarde de ontem, a Polícia Civil de Esperança prendeu em flagrante um dos envolvidos no crime em Campina Grande. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil conseguiu identificar o carro que foi utilizado na ação criminosa. Tratava-se de um veículo que havia sido alugado no mês passado e os criminosos decidiram devolver na tarde que a ação foi praticada. A partir do levantamento do contrato de locação, a Polícia conseguiu localizar o endereço no bairro da Liberdade, onde o suspeito morava. Segundo a Polícia, o suspeito confessou que deu cobertura ao grupo com o carro da locadora. Na casa dele, os agentes encontraram R$ 3.450,00 em espécie. O trabalho agora é para identificar os outros dois envolvidos na ação. O homem preso já responde por outro furto qualificado e já havia sido preso em flagrante na época. Ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Eu, quando escuto esse nome, vocês sabem como é que eu fico, né? Me arrepia todo mundo. Audiência de custódia. Ô, Jesus, nossos políticos, rapaz, que não criam uma lei para acabar com essa pouca vergonha criada pelo CNJ em 2016. Falar nos nossos políticos hoje merecem o meu aplauso, tá? Inclusive com a relatoria de um paraibano, o senador Efraim Moraes Filho. Ontem, em dois turnos, o Congresso Nacional aprovou, tá? Que é crime se você for pego com qualquer quantidade de droga, tá? Na rua. Parabéns. É, ó, demorou, mas eu tô... Olha, do mau valor. Orgulho dos nossos representantes ontem deu, viu? Agora tá certo. Agora, presidente Lula, meta a caneta pra cima e bote quente, viu? Não vai inventar de coisa não, negócio não. É, vetar, não sei o quê. Bote pra cima, presidente. Arrocha, viu?